Ah, sim, tudo está bom agora? Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Estou muito feliz com você. Obrigado, meu amigo. Estou muito feliz por falar com Mandela agora, tudo está bom. Obrigado, Deus, porque não é fácil, mas ele tem bons talentos. Ele é muito importante para o nosso clube, para o nosso time, para o meu programa, para a minha estratégia. Estou muito feliz com a boa recuperação de Mandela. E sobre os jogadores também, nós temos consistência agora sobre os resultados. É muito, muito importante para o nosso futuro. E o meu objetivo esta semana, você lembra quando eu falei sobre a última conferência de pressa? Eu falei sobre o meu programa. Eu preparo o meu time para esta semana para ganhar seis pontos. Por que? Porque nós não podemos dar prioridade para três competições. A Champions League, a Premier League e a Uganda Cup. Nós não podemos. Mas agora, nós voltamos para a Champions League. Nós damos um período para essa competição. Mas é muito, muito importante para nós para ganhar amanhã. Por que? Porque se é meu objetivo, meu programa, meu desejo, eu quero ganhar amanhã. Porque nós podemos terminar nosso jogo amanhã em segundo lugar. Isso é meu objetivo. Isso é meu objetivo. Mas eu respeito muito o meu oponente, o PDF. Um bom time. E eles usam muito, um grande pão atrás. E sobre isso, eu vou tentar ter dois ou três jogadores para amanhã. Com respeito. Mas o meu objetivo é ganhar e jogar bem. E aí E aí